Oi pessoal, sou eu, Miss Palauro Full, mais uma vez aqui pra vocês Olha, eu não sei quem de vocês até hoje ainda não andou de avião Mas eu garanto a vocês que vocês vão Uma hora ou outra vocês vão Porque papai do céu e a natureza fazem questão de colocar na nossa vida tudo que dá medo Pra gente se cagar todo e manter o intestino em dia Agora se vocês ainda não foram pro aeroporto e vocês vão Fiquem sabendo de uma coisa, lá é tudo caro para um caralho Para um caralho, uau A diferença entre uma loja normal e uma loja de aeroporto é mais ou menos assim Ô moça, conta esse chaveiro aqui por favor, hein Três reais, tá bom, vou pensar, viu, obrigado Ô moça, você me diz o preço, por favor Eu até hoje sou impressionado como o Bob do aeroporto não serve o sanduíche à luz de vela Porque eu em toda a minha vida nunca vi um sanduíche com queijo e presunto custar 45 reais Aí se for pra falar de coisa cara, tem o Dutch Free, meu irmão Vou ali no Dutch Free, rapidão, peraí, viu Não, não, só um minutinho, só um minutinho Vou ali no Dutch Free, vou comprar uma bala, vou comprar um babalu, um chiclete ali, um free gels Eu acho que isso aqui é suficiente, salve Maluco, Dutch Free é um dos lugares mais caros que eu já vi na minha vida Pra você que não sabe o que é Dutch Free, é tipo assim, quando você desembarca do avião Você sai em um monte de loja que é tipo misturado Ninguém eu sei o que é Dutch Free, porque eu tô tentando explicar uma coisa que eu não sei Meu canal É um lixo Olá, senhor, bem-vindo, aceita uma balinha? Ah, como é? Ah, tá, tá, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, acho que eu vou ficar, acho que eu vou aceitar sim Você que tá sim, obrigado, viu? Senhor, você não pode pegar estrutura de balinhas Mas foi você que ofereceu? Eu quero Coca-Cola Não, pra mim, eu vou contar uma história pra vocês Uma história pra vocês que é muito boa que aconteceu lá no aeroporto Uma vez a minha mochila rasgou Aí eu tive que comprar outra mochila, né? Eu fui na loja qualquer de mochila, peguei a... Eu literalmente cheguei assim Se moça, qual é a mochila mais lixo que a senhora tem? Eu olhei assim pra loja Já sabia que as mochilas lá deviam ser uma fortuna, né? A moça foi lá, pegou uma bolsa... Era uma bolsa bosta Pensa, uma bolsa bosta Não era uma bolsa, era um compartimento Se eu soubesse que era uma bosta daquele jeito Eu comprava pão e pegava o saco do pão pra botar minhas roupas dentro Ela pegou a bolsa ruim, né? A gente foi pagar, eu fui pagar Aí em cima do balcão do caixa tem um pequeno recipiente com algumas balas Aí eu peguei uma bala de menta lá Pronto, eu botei na boca, né? Aí a moça olhou assim pra mim e disse assim É 135 reais, senhor, vai pagar como é? Vai com calma, moça É quanto? É, peraí Tá bom, não? Beleza, beleza, beleza Eu vou precisar de uma bolsa de qualquer forma Beleza, pode passar Oxe, moço, que foi isso, hein? Foi só um susto, foi só um susto Desculpa Aí eu fui lá e paguei os 135 reais Aí ela, meus parabéns, viu? Ótima escolha Esse de menta é o que sai mais Agora vamos passar a bolsa aqui Entendeu? Era bala de menta que era 135 reais Era uma piada É, eu vou tirar uma foto aqui com esse avião Pra mostrar pro meu amigo Meus amigos, tu vinha saber que eu tô viajando Todo mundo aqui tirou Eu vou tirar também A minha vida, minha vida é uma depressão Olha, eu já vi muitas pessoas Que falaram que encontraram gente famosa no aeroporto Eu tenho um atalho Eu tenho uma vontade muito grande De encontrar gente famosa no aeroporto Aí os caras chegam assim E dizem assim Ah, eu encontrei o Chitãozinho Chororó No aeroporto quando tava chegando Os caras nem sabem como é que o Chitãozinho Chororó Se parece, hein? Eu só vi os dois caras com o chapéu do cabal Eu encontrei o Chitãozinho Chororó Eu nunca encontrei ninguém famoso no aeroporto Pra não dizer que eu nunca encontrei ninguém famoso no aeroporto Eu encontrei a Preta Gil uma vez Mas a mulher me esculachou, velho A mulher me esculachou Foi porque eu disse assim Ô, Preta Ela olhou pra mim Não era a Preta Gil Olha, eu não sou muito bom da cabeça Eu acho que dá pra notar isso bem nos vídeos Eu penso muito fora da caixa E esse é um problema meu Eu aos 12 anos Eu vou contar uma história pra vocês Eu aos 12 anos de idade Eu não conseguia entender Por que as pessoas pagavam passagem de avião Porque na minha concepção Sabe aquelas esteiras que passam a bagagem Quando você sai do avião Você não tem que pegar a bagagem na esteira, né? Eu pensava assim Não, peraí Um funcionário do aeroporto Deve que pegar a bagagem do avião E trazer até a esteira Pra chegar até a gente Então se a gente pular em cima da esteira Algum funcionário do aeroporto Vai pegar a gente E colocar dentro do avião Olha, eu tenho um cagaço de avião Eu acho que o meu único medo No mundo é avião Começou com o JJ e o Jatinho Vocês lembram de JJ e o Jatinho? Só de olhar pro JJ Você já toma um trauma, né? Já pensou? Você com 5 anos de idade Aparece o rosto do JJ lá O Jatinho Pensando como é que Se faz pra fazer amizade Eu vi que eu sou o JJ O Jatinho Você liga a TV com 5 anos de idade Puh, JJ e o Jatinho É trauma na certa É fobia Foi o que aconteceu comigo, né? Viva, viva! Na moral, olha a cara do JJ e o Jatinho Olha, pra mim devia ser obrigatório Antes de entrar em qualquer avião Vestir um paraquedas Aplicar um shot de vodka na veia Ou levar um chute do lateral esquerdo Da aeromoça Que é Pra ficar nocauteado E não ter que vivenciar a viagem Porque eu não consigo lidar Com as sensações de dentro do avião Olha, jantar dois de vela É fino Mas não entra no meu cu De tão trancado que ele fica Quando eu ouço que tem turbulência Quando começa a turbulência Fudeu Fudeu, vou morrer Vamos ver Tipo, quando o avião decola A minha mão fica Fica tão suada Eu pareço a catara Tá ligado? A catara da batata Eu fico com mais água na minha mão Do que o Bob Esponja ter no corpo inteiro As suas reações perante a turbulência Variam entre Sobrancelinha Eita E discurso de morte O discurso de morte Pra quem não sabe É tipo São as palavras que você defere da sua boca Sem medir nenhum tipo de consequência Porque na sua cabeça Você vai morrer Mas na verdade você não morre Aí você perde a reputação Com todo mundo que tá no avião Sobrancelinha Eita E discurso de morte É mais ou menos assim Eita Ai meu Deus José Eu não acredito Eu vou morrer Ai meu Deus Eu vou morrer nessa merda desse avião Com essa porra Dessa velha fedoreta Aqui do meu lado Soltando uns peis do podre Ô piloto Já que a gente vai morrer mesmo Abre essa janela Pra sair um fedor de merda Que tá dentro desse avião Ih desculpa aí velhota Sabe aquele encarte Que fica na cadeira da frente Que a mulher diz assim Ó se você tem mais alguma dúvida Sobre as dicas de segurança Pega um encarte Eu leio Eu leio porque eu disse assim Não se eu morrer Eu vou ser o cara mais bem informado Dessa porra desse voo Porque ninguém Ninguém lê aquela pequita Eu li Eu li sozinho aqui A primeira coisa que eu vou fazer Quando o avião cair na águas É assim Uh tá na frente porra Eu vou chutar essa porta E eu tenho que sair voado aqui Uhul Sou o único que me salve Pra chamar ajuda Tudo que eu quero É ser um herói Aí tipo a aeromoça Fica lá dizendo assim Ó se cair a máscara De oxigênio Coloque primeiro Em você E depois coloque na criança Pão no cu da criança Não meu Aqui pra você É minha briga Eu coloco no meu filho Antes eu fico lá Tem oxigênio no cérebro Lá Nem sabe Meu filho tem que aprender A se virar sozinho Meu irmão Numa cara de avião Pra ele ser um Macho que ele tem que ser Brincadeira pessoal Não tenho filho não Graças a Deus Aí, tipo, quando era o moço, aí aquelas animações, né, na telinha que fica no banco da frente E é do mesmo jeito, é uma voz explicando as coisas e uma animação feita pela Disney, eu acho Só pra figurar, só pra ficar assim, ó Achei o exemplo que é o melhor, fica assim, ó Hum, olhe, não faço isso não Uuuuh, olhe, não faço não, vió Olhe, olhe Você não ouve Tipo, eu viajo de classe econômica e eu entro nos aviões, é uma cadeira apertada da porra, assim Eu saio do avião menor do que eu entrei Agora vocês tem noção de como é a classe executiva de avião Vocês tem noção do espaço que tem a primeira classe de um avião Nem eu, nunca viajei É isso aí, pessoal, obrigado por assistir o vídeo Manda esse vídeo pra os seus amigos, pra sua família, pra o pessoal que você sabe que tem medo de avião Ou se fica com alguma coisa dessas histórias aí, chapada que eu contei Dá like, dá like Clica no gostei aqui embaixo pra ajudar a divulgação Dá like Obrigado, inscritos Eu queria agradecer ao Léo Augusto, ele é o animador que fez todas as animações do vídeo É, visita o canal dele, clica no link na descrição Realmente recomendo, é muito bom as animações dele, são muito boas Dá like Tchau, tchau Tchau Tchau